Você nunca gostou do Cassiano. Você sempre foi contra o meu namoro com ele. Mas eu nunca faria nada pra separar vocês dois. Ah, não. Quer dizer que você esqueceu que você foi até a casa dos pais dele e ofereceu dinheiro pra eles separarem o Cassiano de mim? Meu Deus, mas isso foi em outro momento, um outro contexto, completamente diferente. E eu sei que eu errei e já pedi desculpa a todos os envolvidos. Agora essa história do brinco, eu não tenho nada a ver com isso, filho. Eu juro. Para de mentir e reconhece de uma vez. Então você pensa que eu sou mesmo capaz de subornar uma infeliz pra separar você do Cassiano. Olha, filha, eu não sei se eu tô espantada ou decepcionada com você. Decepcionada tô eu. De ver até onde você é capaz de ir. É tanto que a minha ficha finalmente começou a cair. Que ficha? Sobre você. Sobre quem é você de verdade. Eu não acredito que você ache que eu ainda tenho alguma coisa a ver com essa história. Eu não só acho como eu tenho certeza. Você não confia em mim? Não. Eu não confio mais em você. Eu tenho que dar o mérito à Flora. Ela realmente conseguiu. Ela conseguiu te envenenar contra mim. Ela não é a única que usa o veneno pra atingir os outros. Não é justo você dizer isso de mim. Eu faço tudo com a melhor das boas intenções, filha. Chega, mãe. Chega. Lara. Lara, volta aqui, filha. Lara, Lara, volta aqui. O que você tá fazendo, filha? Eu vou voltar pro rancho. Não, você não pode fazer isso. Eu já decidi. Eu já tô com a minha cabeça feita. Então, por favor, não apela. Então, espera. Deixa eu entender. Eu cheguei aqui, você já tava de mala pronta? É isso? Você já me julgou? Já me condenou? Você me dá a menor chance de eu me defender? É isso? Filha, pelo amor de Deus, você tem que acreditar em mim, Lara. Esse assunto acabou. Lara, pelo amor de Deus. Olha pra mim, filha. Você não pode me abandonar. Você é a única coisa que eu tenho na vida. Esse número não adianta mais. Você tem que acreditar em mim, Lara. Por favor, é em mim que você tem que acreditar, não é naquela assassina? Será que ela é mesmo uma assassina? Como é que é? Será que não é a Flora quem tá falando a verdade esse tempo todo? Será que... Que não foi você quem matou o meu pai? Como é que é? Você tem coragem de me dizer. Você tem coragem de pensar uma coisa dessas de mim? Sai da minha frente! Sai! Não, mãe. Garota ingrata. Eu te criei, eu te dei um lar. Eu te dei todo o meu amor que eu tinha que ter dado pro meu filho, que saiu de dentro da minha barriga, que tiraram dos meus braços. Eu dei pra você. Filha daquela assassina. Filha da mulher que matou o homem que eu amava. E assim que você me retribui, sai daqui. Mãe. Percebe a quem você puxou. Sangue ruim. Tal mãe, tal filha. Sai daqui. Sai daqui. Calma, mãe. Agora eu não sou eu que quero que você vá embora daqui. Você, a tua mala. Sai. Sai daqui. Vai. Trazada. Vai com ela. Vai. Vai.